Desce sempre muito rápido, fez a finta o Luka, vem cruzamento, toque para o gol, contra, gol, o do Criciúma, ao Dálio, contra, olha o Zé Carlos, ele tem condição, recebeu, ele encara a marcação, faz o giro, vai marcar, gol, gol, o do seu rimês é Carlos, esticou para o Ricardinho, vai na velocidade do mano a mano com o zagueirão, acendeu bem, apareceu bem na jogada, o Wanderson perdeu, Ricardinho tomou a bola, olha o Cleminho preparou, bateu, gol, gol, do seu rimês, Cleminho, bola, o Canhete, para a grande área com perigo, a chance, embora foi arrumada na grande área, o seu rimês pode chegar, mais um bateu, gol, gol, o Maxwell, para o CFB, ele vai abraçar a Amazona, agradecer a chance que nos recebeu do técnico do CFB.